O jogo contra EG foi mais triste que um 11 a 3? Mano, pra ser bem sincero rapaziada, eu nem lembro direito dos jogos, mano. Eu nem lembro, véi. E normalmente eu nem vejo as voids desses jogos, porque... Nem vale a pena tanto assim, não. Tipo... Eu fiquei muito puto no jogo contra a Paper Hex. Muito puto, porque tipo, a gente tava ganhando e aí a gente... Aí passou um Ascal horrível e eu fiquei muito puto porque Ascal... Foram uma merda e eu disse que era uma merda e mesmo assim ninguém me escutou. E aí nós perdeu pra Paper Hex. Aí depois do jogo contra a Paper Hex eu tava tão puto que eu já... O resto do camp eu levei na moleza. E aí... E aí...